Olá, boa tarde para você. O governo agora está de volta. Mais uma oportunidade para quem busca financiar os estudos em um curso superior. O Ministério da Educação publicou o edital para preencher 50 mil vagas remanescentes do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. A repórter Cláudia Boiunga tem os detalhes. As inscrições para as vagas remanescentes do FIES começam no dia 6 de outubro e vão até o dia 13 de outubro e podem ser feitas no site do programa. Quem tiver interesse deve fazer essas inscrições assim que possível, porque segundo o Ministério da Educação, a ocupação das vagas será feita de acordo com a ordem da conclusão das inscrições. O FIES é um programa de financiamento voltado para estudantes em universidades particulares. Essas vagas remanescentes são de estudantes que desistiram ou não apresentaram a documentação necessária. O ProUni, Programa Universidade para Todos, também tem vagas remanescentes. São 90 mil vagas no total. E hoje é o último dia de inscrição para as vagas remanescentes do ProUni. Essa inscrição deve ser feita no site do programa. O ProUni é o programa do governo que oferece bolsas integrais ou parciais para estudantes em universidades particulares. Do Rio de Janeiro, Cláudia Boiunga para o Governo Agora. A Receita Federal paga hoje as restituições do quinto lote do Imposto de Renda a quase 3,2 milhões de contribuintes. O valor total do crédito bancário chega a 4,3 bilhões de reais. Para saber se teve a restituição liberada, é só acessar a página da Receita Federal na internet. E 27 milhões de brasileiros começam a receber hoje os pagamentos da extensão do auxílio emergencial de 300 reais. Mas atenção, nem todo mundo que recebe o auxílio atualmente vai receber essa extensão. A gente explica agora quem tem direito. 27 milhões de pessoas vão receber até 1º de novembro a primeira parcela da extensão do auxílio emergencial no valor de 300 reais. Mas atenção, nem todos os brasileiros que receberam o auxílio emergencial em abril vão receber o auxílio extensão. Isso porque muitos conseguiram emprego com a retomada da economia. A diferença estimada que a gente acredita que são de pessoas que não vão receber está na ordem de 5,7 milhões de pessoas. Elas nascem exatamente da evolução da legislação. E para quem vai receber, o auxílio extensão vai ser pago assim que o cidadão terminar as cinco parcelas do auxílio emergencial regular. Quem começou a receber em abril vai receber as quatro parcelas do auxílio extra até dezembro. Quem começou em maio vai receber três parcelas. Em junho, duas parcelas. E quem começou a receber o auxílio emergencial em julho vai receber uma parcela do auxílio extra no mês de dezembro. Eu não conheço nenhum país do mundo que paga 90 milhões de pessoas por mês. Porque além desse programa, nós pagamos durante três meses 60 milhões de pessoas do saque do FGTS. 20 milhões por mês. Além do bem, mais 10 milhões de pessoas. Depois de uma reanálise dos dados feita pelo Ministério da Cidadania e pela data breve, 492 mil pessoas foram habilitadas nesta semana para receber o auxílio emergencial. Elas terão direito às cinco parcelas do auxílio e vão receber os recursos até dezembro. Com isso, o número de brasileiros atendidos com o auxílio emergencial chega a 67 milhões e 700 mil pessoas. O calendário completo de todos os pagamentos está disponível na página da Caixa na internet, em caixa.gov.br. A partir desta quarta, vai ter bola rolando aqui na TV Brasil. Serão exibidas as 42 partidas da temporada da Série D do Brasileirão. O acordo para a transmissão dos jogos foi feito com a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. Além da televisão, televisão aberta, os jogos vão ao ar por streaming do site da TV Brasil pelas afiliadas que integram a Rede Nacional de Comunicação Pública e pela TV Brasil no sinal fechado por assinatura. A primeira partida será entre Bragantino e Fast Club, hoje, ao vivo, às três horas da tarde. Não perca! A gente fica por aqui. Continue bem informado, seguindo as nossas redes sociais. Até a próxima edição. Tchau! Tchau!